Você aí pensando em mil coisas Que talvez não seja eu a pessoa que sonhou Se vai valer partir pra uma outra Ou esquecer o que passou Mas pensa em mim, será que eu mereço Ser condenado por ou é o que já aconteceu Pra piorar o seu desespero Te faz esquecer que eu Quis mudar por você Tento não brigar pra não te aborrecer Mas você será Vivir num mundo onde eu nunca vou estar Quando vai perceber Que eu estou aqui pra te fazer feliz Eu quero o seu bem Mais do que ninguém Do jeito que eu sei Já deu pra notar Se continua Só vai trazer problema Não vai valer a pena Já deu pra notar Que vai machucar Vivendo desse jeito A ponta dos defeitos Não é assim que vamos nos resolver A perfeição nunca vamos alcançar O amor nos muda e nos faz compreender Me deixa provar que aqui do meu lado é o seu lugar Quis mudar por você Tento não brigar pra não te aborrecer Mas você sei lá Vivir num mundo onde eu nunca vou estar Quando vai perceber Que eu estou aqui pra te fazer feliz Eu quero o seu bem Mais do que ninguém Do jeito que eu sei Do jeito que eu sei